O que você tá aprontando aí, Raí? Pô, Joel, os jogos tão chegando. Vou dar um upgrade na minha TV, né? Dá americanas.com. Aí você compra uma TV grande, ganha um descontão na segunda e pega uma Raide Definition que dá pra mim de presente. Raide Definition, Joel? Pô, eu prefiro muito mais uma 4K. É que Raide Definition faz eu lembrar de você, cara. Ah, sim. TV 4K 58 polegadas mais TV Smart de 32 por 3.799 reais e 99 centavos em uma vez nos cartões. Compre uma TV grande e ganhe um descontão na segunda TV. Também no APT.